Doutor Capelo, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui pelo Canal 16. O senhor está novamente à frente da Secretaria de Trânsito. Eu gostaria que o senhor pudesse falar dos próximos desafios desses três anos de trabalho, porque tem muita coisa para fazer numa cidade forte de São José do Rio Preto. Olha, realmente é um trânsito complicado, principalmente numa cidade como o Rio Preto. O porte dela, o número de veículos, o veículo quatro rodas, como a gente tem a roda motocicleta, que é o número excessivo, e a gente, como vocês têm, bastante dificuldade. Mas nós estamos aqui com uma equipe muito boa na Secretaria, equipe com a vontade de trabalhar e com a vontade de melhorar o trânsito. Sei que é difícil, mas vontade nós temos de muito. Doutor Capelo, nós estávamos falando aqui nos bastidores, e eu fiquei assim, muito entusiasmado com o projeto de mobilidade urbana. Então, gostaria que o senhor falasse para o meu público, inclusive, já ter uma licitação aberta. Olha, esse trabalho é um trabalho direto do senhor prefeito com o doutor Mildo de Assis do Planejamento. Mas na Secretaria de Trânsito, com trânsito, não existe transporte sem trânsito e trânsito sem transportes. Então, coube a nós a fazerem a habilitação para a sinalização vertical e horizontal, e nos primeiros pontos, nos primeiros corredores, que são Andaló, Badibacite, Filadelfa Governo Eletro, Prudente Moraes, Pedro Amaral, 15 de novembro, Voluntário de São Paulo e Antônio Godói, bem como na Bernardine General, na Vila Massena. Então, a licitação já está aberta para essa sinalização, e eu espero que assim que concluir a parte licitatória, a gente já comece a trabalhar em cima disso. Dr. Capelo, infelizmente, essa semana aconteceu essa tragédia do descarrilamento do trem em São José do Rio Preto, e você é uma pessoa que ocupa uma pasta muito importante e um apaixonado por São José do Rio Preto. Muita gente atacou a própria prefeitura, o Dr. Valdomiro, e nós conversávamos aqui que esse é um problema muito sério, um problema do governo federal. Então, eu gostaria que o senhor também pudesse emitir a sua opinião sobre esse episódio aqui da nossa cidade. O governo do Dr. Valdomiro atacou os principais problemas de Rio Preto no primeiro mandato, que foi as enchentes, está aí a obra em andamento, que foi também, junto com outros políticos, batalhar para a licitação, para a duplicação da BR, está aí para ser aberta a licitação, e também ele fez o projeto, junto com o Dr. Valdomiro de Assis, do planejamento, o projeto para a retirada dos trilhos. Então, a prefeitura fez tudo aquilo que a população pediu. Agora, não é a prefeitura que retira os trilhos. Quem retira é o governo federal. E esse projeto está na mão deles. Espero que, após esse incidente lamentável que aconteceu, o governo federal se sensibilize e que, realmente, coloque em prática e coloque para valer essa retirada dos trilhos. Isso é uma necessidade. Não é mais um caso de pode acontecer ou não pode acontecer. Tem que acontecer de qualquer maneira. E a prefeitura fez a parte dela através do Dr. Valdomiro. Dr. Capelo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV7, no Canal 16, e fique sempre à vontade para dar o seu recado, transmitir as informações da Secretaria de Trânsito. É bom agradecer a vocês, agradecer ao Canal 16 por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. E, mais uma vez, parabenizar vocês pelo passeio ciclístico que acontece todo ano, que a Secretaria de Trânsito participa também. Isso é muito importante, porque é outro veículo e há incentivo de forma nacional, o uso da bicicleta no trânsito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Nesse dia 30 de novembro, acontece o quinto passeio ciclístico pelo esporte e pelo lazer, organizado pela Alster, Associação de Lazer, Cultura e Esporte de São José do Rio Preto. Eu recebo aqui o Pedro Romero, que é coordenador da questão da educação para o trânsito. Eu acho, Pedro, que a gente já há quatro anos vem batalhando nessa questão dos passeios, orientação para o público. Até o doutor Capiro já falou dessa questão dos ônibus, mas as bicicletas também, elas aliviam muito o trânsito. Então, eu gostaria de deixar você aqui à vontade para dar alguns toques, algumas dicas importantes, porque educação no trânsito nunca é demais. Exatamente. Por isso que eu quero dizer que é um prazer estar participando mais uma vez do passeio, porque, como você disse, o ciclismo é uma coisa essencial, na Europa é muito utilizado, nós precisamos trazer essa cultura para o nosso país. Então, isso é muito importante. E nós, em tudo que envolve educação para o trânsito, nós podemos estar levando uma mensagem para o público, nós queremos estar participando. Então, repito, é um prazer imenso. E dizer que a educação para o trânsito, junto, somado com a engenharia, com a fiscalização, formam os três pilares do trânsito no nosso país. E, dessa maneira, nós vamos conseguir um trânsito mais gentil, um trânsito mais consciente, levando mensagens onde nós estivermos. Então, sempre que tiver grande concentração de público, ou nas escolas, que nós trabalhamos também com o pessoal do ensino infantil, porque eles são multiplicadores, eles cobram, eles levam para os pais as mensagens, né? E eu sou pai, a minha filha, por exemplo, sempre está me cobrando. Pai, olha, coloque o cinto, olha, que está no carro e tal. Então, isso acontece. Então, vamos também na terceira idade, nós vamos também nas universidades, enfim. Onde estiver público que participa do trânsito, ou seja, todos nós, porque uma vez somos pedestres, outra vez somos motoristas, né? Então, nós estamos sempre procurando levar essas mensagens para conscientizar a população de que trânsito é muito importante. Tá certo. Está aí um recado super importante do Pedro Romero. Eu reforço aqui o nosso compromisso da Alster, Associação de Lazer Cultural e Esportiva de São José do Rio Preto.